Fala pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula aqui no SaddelaSoft, eu sou o Gunnar Corrêa, deixe seu like e se inscreve no canal para a gente começar, ok? Então bora lá, essa é a classe que a gente vai usar para carregar as informações, Unity Web Request, mais especificamente esse cara que a gente quer, o método get, a gente quer obter uma informação, e aqui tem um exemplo bem legal, inclusive com uma coroutine aqui, prontinho para a gente utilizar, tá? A gente vai vir aqui na Unity, eu tenho um projeto aqui de um curso, então create new scene, vou chamar isso daqui de show txt, sei lá, um nome qualquer, show message, uma nova cena, a gente vai abrir ela, aqui eu vou vir na minha main camera, trocar esse background que eu acho horrível esse tom de azul, e dele tá aqui, já está, né? Só isso, botão direito, UI text, ok? Então tem um componente de texto aqui, a gente vai vir primeiro, na verdade, vamos colocar aqui um UI panel, né? Mais fácil, vamos jogar ele para cá, segura o shift, tá? Shift esquerdo, a gente vai clicar nessa opção aqui, ó, então Widget 500 pixels, deixa eu vir aqui em game, posso deletar aqui o background, clicar e apertar delete, top 100, bottom 100, ok? Posso colocar uma cor aqui, sei lá, um azul, alguma coisa, tá? Aqui embaixo a gente controla a intensidade do nosso canal alpha, ok? Então aqui em panel, a gente vai clicar com o botão direito, UI text, ok? A gente vai clicar aqui em cima, segurar o shift, clicar nessa opção para ele distribuir para o todo o nosso, nosso panel, left, colocar 10, espaçamento aqui, tá? 10 por 10. A gente pode vir aqui, colocar um texto branco, tá? O font site, vamos colocar 20, opa, 25 não, 20, acho que tá legal, posso apagar essa informação, ah, ok? Criar um pacotinho para a gente aqui, fica mais fácil, scripts, botão direito, create C-Sharp Script, então aqui eu vou criar um método chamado loadText, ok? Vamos abrir aqui com nosso editor, e a gente não é bobo, então a gente vai copiar isso daqui, tá? Eu vou explicar o que isso daqui faz, vamos aguardar ele carregar para a gente, ok? Posso jogar isso daqui para cá, aqui em cima eu vou colocar uma variável pública, então public, string, url ou uri, tá? Inicialmente vai começar com string.empt, tá? E string.empt é a mesma coisa que isso aqui, ó, tá? É só uma forma bonitinha de colocar, de enfeitar as coisas. Aqui a gente tem uma corrotina, então nesse caso não quero isso, não quero isso, aqui a corrotina vai carregar o nosso this.url, tá? Então vai iniciar uma corrotina, o enumerator aqui, e o webrequest não existe no contexto, tá? Não tem aqui um webrequest, então ctrl ponto, a gente vai importar para cá a biblioteca unitEngine.network, ok? E agora sim, ó, ou você digita isso daqui lá em cima, tá aqui, então, ele vai guardar o carregamento, tá? Isso aqui para a gente não importa, não estou interessado nisso, se houver algum erro, debug.logerror, isso aqui não importa, tá? Ele quer saber qual página deu erro, então, webrequest.error. Aqui a gente vai ter também um public text, txt message, para isso a gente vai precisar importar aqui a classe, melhor, biblioteca unitEngine.ui, tá? Senão vai dar erro aqui. Deixa eu verificar, isso aqui a gente pode apagar. O que a gente faz? is this.txt message.text, recebe webrequest.receiver. Na verdade, estava certo, é isso aqui mesmo. Tira o ponto e vírgula. A gente vai ter aqui embaixo um método, private void change text. Aqui ele recebe a nossa string. String s. A gente vai fazer o seguinte, ó. Então, aqui a gente vai chamar esse método, this.txt, passa o conteúdo que ele baixou ali, tá? Então, se você colocar uma página como google.com, vai vir todo o código HTML do Google aqui. Diz de passagem, é assim que os motores de buscas funcionam, e também os sistemas dos bots que hackeiam o sistema. Eles não vão ficar lendo HTML do navegador. É um bot que faz isso, ou um robô que tem programado para carregar essas informações e encontrar as páginas. Enfim, recebe s aqui. Só que a gente vai fazer aqui, ó, s.replace. A gente quer trocar quem? A gente quer trocar... 124, 124, ou melhor, vamos colocar aqui. Parra N. Então, 124 por 124. A gente vai pegar os dois pipes e quebrar uma linha, porque aqui no nosso visualizar, a gente já faz isso, né? A gente cadastra com dois pipes aqui. Pra Nainty, a gente vem aqui, pega esses dois pipes e quebra ele aqui. Então, reza a lenda que isso aqui vai funcionar. Eu vou jogar esse script aqui no próprio Canvas, tá? A gente vem aqui em Canvas agora, joga pra cá o text. A gente vai vir aqui e copiar a nossa URL da API, tá? Então, API aqui, ó, Ctrl C. Vamos colocar essa URL aqui. Claro, aqui tá em servidor local, mas quando tiver no seu site, você vai colocar meusite.com.unitmessage.api, tá? Aqui o acesso é bem mais rápido. E olha só quem está aqui. Bacana, né? Bem legal. A gente pode, inclusive, também usar aqui um .trim para remover o espaçamento no início e no final, que tinha ficado o espaçamento ali. Vocês não vão perceber porque eu volto um pouquinho o vídeo, vocês vão ver aí que ficou um espaçozinho aqui. Na verdade, está ainda, ó. Ela não removeu. Deixa eu só ver aqui. Porque, na verdade, não é bem um espaço, né? Um caractere aquilo ali. Então, teria que estar assim. Editar. Vamos recarregar para ver, né, ó. Tem um espaço ali. É. Teria que estar sem nada ali. Mas, enfim, se a gente consegue tratar... Então, aqui está carregando dados com a Unity, né? A gente até pode, se a gente quiser depois colocar flotações, a Unity, por padrão, tem aqui um .text. Eu acho que a gente não vai conseguir cadastrar isso aqui. Deixa eu só ver. Então, color... Recebe... Opa! Blue. A gente tem um sistema desse, mas eu acho que não passa no nosso sistema. Barra color. Bom, vou só tentar, né? Editar. Não, ele... Não cadastrou isso. Por que ele não cadastrou esses caracteres especiais? Porque aqui a gente está usando Filter the Line Sunnities String. Se a gente não estivesse cadastrando isso, eu acho que passaria. Então, vamos testar de novo. Color. Recebe. Blue. Barra color. Editar lá. Cadastrou, passou. Vamos vir aqui dar um play agora. Olha lá. Teste. Ok? Eu vou deixar isso aqui com o nosso filtro. Tá? Claro que... Dependendo de quem vai acessar, né? É... Da onde for acessar essa informação. Você coloca ali uma camada de segurança. Ok? Então, é isso aí galera. Bem simples. Bem fácil de implementar. Espero que tenham gostado dessa aula. Se gostou dessas minisséries, se inscreva no canal. Deixe o seu like. Seu comentário. Para dar aquela força. E clarei a sua sugestão de que tipo de aula você gostaria de ver aqui no canal. O que você gostaria de ver eu criando aqui para vocês. Ok? Um forte abraço. Fiquem com Deus. E até a próxima.